vamos que vamos é de volta 245 aí né mostrando um pouquinho das ruas principais do bairro anandisá estamos no caminho 1 e mostrando caminho 11 também é também entre um e o outro é o caminho 11 esse é o caminho do meio é a rua do meio que pega todas as outras ruas é pulando sempre de um ponto do 22 e assim sucessivamente nós estamos mostrando 11 aí nós estamos no caminho principal esse é o caminho principal aí a pracinha né da urbis ou da anandisá aí nós estamos no sentido indo lá para o início é a pracinha aí ó coisa linda ele tem mais tardinho aí umas seis e meia às sete horas dezenove horas eu só bota aí umas delícia né degustações nós temos aí nós estamos às 17 e 30 e aí rapaz é lindo que bom é todo mundo aí a matar saudade desse bairro maravilhoso aí que é anandisá tá bom na zona sul e ele é um pouco mais do caminho principal sentido ao alto bela vista lá né o mambap também é conhecido aí pelo mambap chegando ali no caminho 45 daí o colégio estadual monzes boana aí passou por mim uma turma imensa e tem muito menino muita criança tem muita adolescente estudando aí e aí vai um pouquinho né do colégio tá bom aí esse muro azul ali do lado esquerdo a farmácia também né da anandisá e essa ia a onde vem a moto aí mas é isso que isso lá direito ali o sacolão de frutas e é isso que esse já escurecendo agora vamos pegar um pouquinho já no final chegando aí o final do anandisá e pegando em sentido lá para entrada em sentido aí a luz também na página de luminosidade mas é isso que isso aí o canal fica no centro com essas aves aí e aí e se você nunca me é o caminho principal que vai para chegar lá no caminho 45 tá bom e agora aqui nós estamos então estamos aí num colégio caique né a frente do colégio caique eu essa parte de amarelo aí e aí é aqui também nós temos um modo policial né a 69 e aí tem uma plaquinha aí polícia militar comunidade e tal 69 e aí o caique esse colégio também é muito importante para galera é muito ver se por aí essa rua aí que foi calçada né e ficou muito legal esse muro também que foi criado nesse terreno baldio que é um terreno baldio por aí ficou ótimo que ótimo lá no fundo temos uma central de tratamento a embasa por aqui a parte de tratamento de esgoto o saneamento é a embasa tá bom pessoal em cada lugar tem um nome por aí né e aí pra quem orientando para não jogar lixo aí o cliente aí muita coisa mais por aí tá tudo nós mais senta bonita beleza saúra era barro era lama hoje está tudo aí no paralelo é pípedo né tá maravilhoso tá lendo esse muro aí também com essa obra de arte aí muito bom achei bacana tá bom espero que vocês gostem também por aí esquecer não pessoal ele dá um like dá um like no vídeo aí meu irmão dá um like dá um like no vídeo né comenta também tá bom e manda aí para as pessoas que você conhece também quero aqui de liéus tá bom vamos que vamos aí pegamos um pouquinho do São Antônio de Padua essa igreja aí ela já tá na divisa do São Antônio de Padua com o Hernandes Sá aí nós temos a mostrando agora o César Ilhéus Pontal que é a área de tratamento e aí a escola municipal professora Horizontina Conceição tá bom fique com Deus todos tá bom aquele grande abraço amanhã a gente volta de novo com novos vídeos aí de algum lugar da cidade para você tá bom tchau tchau fui